Mais um ano chega ao fim, e com essa época de festas e comemorações, se inicia o ritual de descobrir qual roupa usar para a virada do ano. E falando em looks, muitos ficam mais atentos à cor do que muitas vezes ao modelo da roupa, visto que a superstição do poder das cores no ano novo é bastante difundida pelo Brasil inteiro, e prevê que a cor utilizada na virada do ano vai trazer as energias e as bênçãos que a cor traz consigo. Débora, estudante, diz que muitas pessoas acreditam nesta superstição, mas que ela não leva muito a sério. Tem pessoas que têm sua escolha de cor de roupa, entendeu? Principalmente no interior, o interior é mais coisado, entendeu? Tem, por exemplo, lá na igreja, em algumas igrejas, por ano passam todo mundo de branco. Aí, em alguns lugares tem vermelho, amarelo. Por exemplo, eu usei preto no Natal e vou usar preto novamente em ano novo. Então você acredita que a cor não influencia muito? Não muito, pra mim não. Os supersticiosos acreditam que para quem busca um ano tranquilo e sereno, a cor branca é a opção ideal, pois representa os desejos de paz, pureza e calma para aqueles que a utilizam. Já o dourado significa prosperidade para o seu ano novo, não somente na área financeira, mas também em todas as outras de sua vida. Existem vários significados para as cores que os supersticiosos acreditam ser verdade. Muitos discordam e acham que a cor não influencia. A gente conversou com algumas pessoas que deram a sua opinião. E você aí de casa pode conferir se parece com a sua. Não, pra mim não influencia muito não. Pra mim, eu vou passar de roupa preta com branca mesmo. Mas passar de roupa nova sempre é bom, né? Sempre, sempre. Passar de roupa nova para chegar lá e chamar a atenção. Pra alguns, né? Mas eu acho que esse negócio de paz não está nem tanto nas cores. Nas atitudes. Então esse ano a gente pode esperar um vermelho, um azul no seu look de ano novo? É, pode. Mas eu vou passar de verde e branco. Tá certo. O importante é passar de roupa nova, né? É, o importante é de roupa nova. E a gente espera que tenha paz, né? Melhor as situações também. E é isso que a gente espera, que seja um ano de paz, de saúde e coisas melhores pra vir pra gente, né? É, agora a gente sabe que muita gente não acredita muito nisso, mas tudo que puder fazer pra conseguir alcançar as metas pro ano que inicia é bom, né? É verdade. Eu tô vendo se consigo, né? Anne Coelho é vendedora e diz que todos os anos há uma grande saída, principalmente da cor branca, pois representa a paz. Mas que esse ano muitas pessoas também foram atrás de cores diferentes. Sim, e específico o branco, né? Porque final de ano as pessoas acreditam que branco traz paz, traz mais harmonia pro outro ano. E acreditando nessas superstições, a gente sempre continua trazendo mais o branco pra ver se atende as expectativas das pessoas, né? Mas esse ano tu percebe que as pessoas estão procurando outras opções também? Branco e também amarelo. E azul, pelo que eu ouvi falar, que diz que é pra trazer equilíbrio emocional.